Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Liute Crissia e hoje eu quero falar sobre feedbacks. Eu já queria falar uma verdade sobre esse assunto já tem um bom tempo, acho que só estava esperando o momento certo e esse momento chegou. Se você está inserido no mercado criativo, se você acompanha as principais páginas criativas que estão hoje em voga no Facebook, no Twitter ou também em blogs, em sites da internet, você deve ter visto anteontem, no dia 17 de novembro, que o blog Publicitários Criativos lançou o redesign da marca deles. Eles publicaram, divulgaram na verdade o redesign da marca deles. O projeto foi idealizado e construído pelo Pedro Panetto, que é um designer que está em voga também no mercado hoje em dia, ele tem relevância no mercado de design grafo de criatividade atual. E eu queria utilizar esse caso, tá? Toda a discussão na verdade que girou em torno do lançamento desse redesign de marca, para falar sobre feedbacks, de quanto eles são importantes para você desenvolver um bom trabalho, para você corrigir possíveis falhas, corrigir falhas e sempre desenvolver um trabalho melhor. É uma verdadeira, na verdade, evolução. Você está constantemente melhorando se você consegue receber feedbacks e tratá-los da maneira com que eles devem ser tratados. Antes de começar o vídeo, eu quero falar aquela dica marota, agora você pode ajudar o meu trabalho. É só acessar apoia.se barra Clube do Design, e aí você vai poder contribuir com o meu trabalho, me ajudando, que eu te ajudo, claro, você me ajuda, que eu te ajudo. Você pode contribuir com R$ 5,00 ou mais, e de quebra você tem acesso a um material exclusivo, onde eu vou falar sobre carreira freelancer, sobre criação de logotipos. O link está aí na descrição, acessa, dá uma conferida lá, porque eu já publiquei o primeiro capítulo do nosso e-book, e na semana que vem, agora nesse mês de semana, vai ter mais um capítulo. Então, me ajuda aí, dá uma força para o Clube do Design, e a gente continua esse trabalho legal que você tem aqui no canal. Ah, outra coisa também, eu vou deixar um card aqui no cantinho, tá? Eu quero saber o que você acha desse formato de vídeo aqui. Se acha legal, você curte ter esse momento, onde a gente pode falar cara a cara, você pode dizer assim, cara, só eu estou aparecendo, mas você pode dizer os comentários, assim, para dar sua opinião. Eu quero saber se você gosta desse formato de vídeo, ou se você quer continuar só nos tutoriais mesmo, tá bom? Nesse formato aqui, eu sempre costumo falar sobre carreira, sobre freelancer, sobre outros assuntos que aí ficam em torno do mercado criativo, mas que nem sempre tem a ver com ferramentas ou com tutoriais, beleza? Então, vota aí no cantinho, o que você acha do formato, se a gente pode continuar fazendo, se você gosta, e dá sua opinião aqui também nos comentários, tá bom? Então, para você entender o que aconteceu, no dia 17, o blog Publicitários Criativos, pode ser um site, pode ser um portal, eu não sei como você prefere chamar, publicou o redesign da sua marca. Eles divulgaram, inclusive, todo o processo criativo, tudo o que ocorreu nos bastidores da criação dessa marca, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você acompanhar o lançamento desse projeto, tá? Não só o redesign da marca, mas também de toda a comunicação visual do blog Publicitários Criativos. O qual é que essa marca, esse redesign, foi recebido, não só por bons elogios, claro, mas também por duras críticas. Eu quero falar, na verdade, sobre o que aconteceu, justamente nessa discussão, nesses comentários, eu não vou falar sobre o projeto em si, tá? Você pode acessar aí embaixo o link, fazer a sua avaliação, e dar o seu feedback lá à vontade, então eu vou deixar isso para você. Eu quero falar sobre o que aconteceu nos comentários, e para a gente entender o que isso tem a ver com o feedback, e o que o feedback tem a ver com o nosso trabalho, tá? Digamos que você fabrique luvas. Você é um fabricante de luvas, você faz luvas para vender. Você fez uma luva, colocou em uma loja para venda, o fulano foi lá, comprou essa luva, e usou essa luva. Depois que ele usou a luva, ele teve lá a sua experiência, fez a sua avaliação do produto que ele adquiriu, e ele voltou na loja para dar um feedback. O feedback vai ser a opinião desse cliente, desse consumidor sobre o produto, seja um feedback positivo, ou seja, ele gostou do produto, ah, eu gostei do produto, ele deixei a minha mão aquecida, e o que é mais legal, que além de deixar a minha mão aquecida, ela não fica suada, tá? Isso é um feedback que seria positivo, digamos assim. E a gente tem um feedback negativo, aquele, ah, eu não gostei da luva porque a costura da ponta do dedo faz calo na minha mão, ou porque a costura da parte de trás aqui da luva acabou causando irritação, isso seria um feedback negativo, tá? Quando a gente falar de feedback, a gente tem que entender que existem sim críticas que são avulsas, são gratuitas, digamos assim, de pessoas que simplesmente não gostaram, ah, não gostei, pronto, não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas existem também as críticas de pessoas que são consumidoras, tenham elas um conhecimento no assunto ou não, tá? Mas que são feedbacks que são construtivos e podem te ajudar a identificar possíveis problemas, ou então identificar, claro, o que você fez certo, o que você fez de errado em determinado projeto. O que aconteceu em torno da discussão do Redesign da marca do Publicitários Criativos, foi que muita gente elogiou, beleza, muito bacana, o pessoal que elogiou recebeu aí, um obrigado, poxa bacana, valeu, obrigado por apoiar o trabalho e tudo mais, e o pessoal que criticou, o pessoal que deu feedback negativo, não foi recebido com a mesma cordialidade. Seja por quem desenvolveu o projeto, seja pelo pessoal do próprio blog mesmo, ou seja por outras pessoas que já tinham elogiado o trabalho, ou que de alguma maneira construíram afinidade com o projeto, ou com o designer que executou o trabalho. Então, muita gente que comentou negativamente, simplesmente foi ignorada. Não foi respondida com um obrigado pelo feedback, obrigado por, sei lá, deixar a sua opinião, obrigado pelo ponto de vista. Eu não vi, não consegui enxergar alguém que tenha recebido esse tipo de comentário no feedback negativo. Os positivos, beleza, todo mundo foi lá, bacana, obrigado, legal, valeu por apoiar o trabalho e tudo mais. Só que teve uma particularidade. Os feedbacks negativos, por mais que alguns tenham realmente sido muito estranhos, digamos assim, e muito mal formulados, existiam feedbacks negativos de pessoas que não gostaram do resultado, e que mesmo assim foram recebidas com uma certa rigidez, com uma certa hostilidade, por outras pessoas que estavam participando da discussão. O que aconteceu, é que muita gente que se declarava designer gráfico, que se declarava profissional criativo, que atuava na área, estava usando como justificativa aquela situação onde, olha, você não é designer gráfico, você não trabalha na área, então você não pode avaliar o trabalho. O trabalho não foi feito para você avaliar. E eu achei isso muito curioso, porque como você acabou de ver no exemplo da luva que você fabricou e que você vendeu para um cliente, o cliente que não sabe como se aplicar uma luva, é justamente quem deve dar o feedback. É justamente quem está apto a avaliar o produto, de acordo com as suas experiências e com a sua percepção sobre esse produto, e é ele quem vai te dizer, olha, eu gostei, olha, eu não gostei, olha, para mim não cabe, ficou muito pequena, muito apertada, muito larga, eu achei feia essa cor de marrom, me lembra, sei lá, cocô. Ou eu gostei da cor vermelha, me lembra sangue, paixão, bacana. Então, é justamente essa pessoa que deve dar o feedback. E muita gente na discussão estava justamente fazendo essa espécie de carteirada invertida. Ah, eu sou designer gráfico, eu achei bacana, você não é designer gráfico, azar o seu, você não tem porque opinar porque o projeto não foi feito para você. Bom, eu, claro, não preciso dizer que esse tipo de pensamento é muito arrogante, digamos assim, ele é muito prejudicial, para quem está dando um feedback, para quem poderia ser um potencial cliente, ou um potencial leitor do blog, ou quem acompanha o trabalho. Muita gente comentou, disse, olha, eu já acompanho o blog, já tem bastante tempo, eu gostava mais do logo antigo, não gostei do novo. Essas pessoas também foram, não só ignoradas por causa do feedback negativo, elas não receberam um, opa, valeu, muito obrigado, muito obrigado pelo seu ponto de vista, valeu por comentar, eu vou considerar a sua opinião nos meus próximos projetos, ou alguma coisa desse tipo, foram sumariamente ignorados, ou receberam a carteirada inversa. Você pode acompanhar nos links que eu vou deixar aqui embaixo. E o que a gente tem a aprender com tudo isso? Quando a gente se insere no mercado de trabalho, quando a gente está disposto a oferecer um produto, um serviço, ou até mesmo quando a gente simplesmente participa da sociedade de um modo geral, nós estamos propensos a receber feedbacks positivos, e também feedbacks negativos. Porém, a maneira com que você reage em relação a esses feedbacks, seja você um colega, seja você um profissional que desenvolve um produto ou serviço, seja você um colega de trabalho, seja você um gerente, um chefe, um funcionário, a maneira com que você reage ao feedback, pode determinar o futuro, não só da sua carreira profissional, não só dos seus trabalhos, mas também a percepção que as outras pessoas tem de você. E infelizmente, eu fiquei muito chateado com muitos comentários que rolaram no decorrer da discussão sobre o projeto, porque estavam focadas em simplesmente considerar quem estava apto, ou quem não estava apto a avaliar o projeto. Ninguém pensou, espera aí, vamos parar um pouquinho, vamos olhar o feedback, vamos ver o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, e vamos avaliar, e beleza, muito obrigado, agradecer, dar o retorno para o pessoal que estava participando, que estava comentando de bom grado. Tinha muita gente fazendo comentário estúpido, mas tinha muita gente fazendo comentários sinceros, e que não eram positivos e por isso eram ignorados. E você perceber que isso acontece num universo onde existem profissionais criativos, profissionais que trabalham com pessoas e para pessoas, que não valorizam o feedback negativo, você percebe que a gente tem uma espécie de problema aí. E o fato dele ter simplesmente sido ignorado, demonstra que as pessoas que poderiam contribuir para dar um ponto de vista diferente do efeito humanado, das pessoas que já criaram simpatia com o projeto, as pessoas que podiam avaliar o projeto de maneira diferente, de uma perspectiva diferente, foram simplesmente ignoradas, e é uma opinião válida, uma opinião que tem todo o peso de decisão quando você está desenvolvendo um trabalho desse tipo, e que realmente deveria ter sido envolvida. E se você trabalha no meio criativo, se você desenvolve projetos para pessoas, com pessoas, você precisa entender. O feedback, ele é uma peça fundamental para que você desenvolva trabalhos cada vez mais legais, cada vez mais eficientes, cada vez com menos erros, e cada vez mais propensos ao sucesso. Então, se você é um profissional criativo, seja você alguém que esteja desenvolvendo um trabalho, ou seja você alguém que está criticando um trabalho, você precisa dar valor ao feedback que você dá, e ao feedback que você recebe. Sempre que você for dar um feedback para alguém, é muito importante que você pare, pense um pouco. Imagine, esse é o momento certo para eu comentar, esse é o momento certo para eu dar o feedback? Por que eu quero dar esse feedback? Eu vou acrescentar alguma coisa? Eu vou falar sobre uma característica que eu gostei, uma característica que eu não gostei? Eu vou falar sobre a minha experiência com esse produto, ou eu vou simplesmente comentar porque eu não gosto do cara que fez? Então, se você fizer essa avaliação básica, antes de fazer qualquer comentário em um projeto, seja para elogiar, ou seja, para dar um feedback negativo, você com certeza vai desenvolver uma opinião muito mais legal, muito mais embasada, e que tem muito mais chance de ser ouvida. Se você está recebendo um feedback, seja ele construtivo, positivo, ou seja ele construtivo, negativo, você precisa reconhecer esse feedback como uma ferramenta importante para o seu trabalho. Então, não ignore o feedback positivo, agradeça, muito obrigado por ter participado, muito obrigado, obrigado por acompanhar o trabalho, e também interaja com quem dá o feedback negativo, porque muitas vezes, são essas pessoas que estão tendo dificuldades em utilizar o seu produto, que estão tendo dificuldades em entender o que realmente aquela marca significa, que estão tendo dificuldades em se adaptar a uma novidade. Então, são essas pessoas que precisam muito mais da sua atenção, para que você possa agradecê-las, olha, muito obrigado pelo feedback, eu gostaria de saber mais. Na verdade, isso acontece muito também, a pessoa comenta, ela não tem expertise para entender o que está acontecendo, ela olha para um projeto, ou ela experimenta um produto, ela não gosta, mas ela simplesmente fala assim, não gostei. E, sei lá, por medo justamente de ser ignorada, ou de ser hostilizada por outras pessoas que tenham gostado, ela simplesmente não dá a opinião dela, esse tipo de pessoa precisa ser instigada, precisa ser estimulado a aumentar o seu nível de opinião, aumentar na verdade o seu feedback, e você pode fazer isso simplesmente perguntando, poxa, muito obrigado pelo feedback, mas por que você não gostou? O que você acha que pode ser melhor? Como você acha que o meu produto pode ficar melhor, de acordo com a sua experiência, ou com a sua expectativa para ele? Isso é saber tratar bem o feedback negativo, e tentar tirar proveito dele. Infelizmente, muitas pessoas que se diziam, profissionais que estavam acompanhando a conversa, que estavam dialogando, que estavam tentando ali, expressar a sua opinião, não atentaram para esse detalhe, preferiram ignorar que podem existir feedbacks positivos, assim como podem existir feedbacks negativos construtivos, e que todos eles devem ser tratados igualmente, e que todos eles iam ajudar a construir um projeto, com uma percepção pelo menos, mais positiva. Se você responde uma pessoa que deu um feedback negativo, e se você procura entender o porquê que esse feedback foi negativo, essa pessoa está propensa a aceitar que o seu trabalho pode não ter sido feito para ela, ou pode ser melhorado no futuro. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu quero falar ainda um pouco mais sobre feedbacks, mas o vídeo vai ficar longo demais. Eu quero separar, na verdade eu vou falar depois, sobre o feedback no trabalho, digamos assim, quando você está desenvolvendo um trabalho com o cliente, é uma coisa muito legal, que acontece muito, você quando está desenvolvendo uma marca, quando está desenvolvendo um produto, você envia, sei lá, amostras, rascunhos para o cliente que não gosta, e aí você precisa trabalhar esse feedback de não gostei, ou de não aprovei, para que você consiga desenvolver um trabalho mais legal, focado no seu cliente. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas por enquanto é isso que eu queria falar. E eu quero saber o que você achou de tudo isso. Eu não quero que você avalie o trabalho, eu quero que você avalie essa situação. Como as pessoas se comportam quando elas recebem um feedback positivo ou um feedback negativo? E como você mesmo se comporta nessa situação? Você consegue dar um feedback construtivo, mesmo que você não entenda do assunto? Você consegue dar um feedback negativo, mas novamente construtivo, de maneira que você consiga somar com o trabalho? Eu quero saber a sua opinião. Então, use os comentários aqui embaixo, e vamos conversando. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei, compartilhe também com os seus amigos, para que mais gente conheça o meu trabalho, e não esquece de votar aqui na enquete também, para você dar a sua opinião sobre o que você achou desse formato de vídeo, se a gente pode continuar, não só falando sobre esses assuntos, que é até um pouquinho tenso falar sobre o trabalho de outra pessoa, ou falar sobre pessoas, mas às vezes a gente precisa falar. Então, me diz aí o que você achou, para a gente trazer outros assuntos mais legais e mais bacanas aqui para o Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!